Alexandre XRG300 Estamos passando agora pelo centro de Ipojuca Cidade do litoral sul de Pernambuco Também conhecido como região de Mata Sul Na época da construção da refinaria Refinaria Abreu e Lima, que fica em Suape Ipojuca teve um grande desenvolvimento Principalmente na área, não sei dizer, residencial Na construção de imóveis Tanto condomínios quanto residências Vamos facilitar a vida do povo Aqui é a feira A região da feira, né? Ipojuca Mandar um salve para o Jaquinho Jaquinho do Grau O Jorge e Alcântara Os dois são de Ribeirão Na Mata Sul Na Mata Sul Mandar um salve para o Denilson Motovlog Mandar um salve para o Edson Paes 88 Lá da Paraíba Mandar um salve para o Alessiano Que está morando lá na Paraíba Mandar um salve também para o médico lá O estudante, eu não lembro O Guilherme Que está afim de comprar uma Versys aí E aí? Comprar Versys aí para se juntar ao Bom Dia da Versys Fazer os passeios legais Fazer os passeios legais Mantendo essa distância aqui ó Raramente eu preciso frear Eu uso o freio motor Que dá para controlar a velocidade tranquilamente Só numa lombada, no quebra-mola que eu vou precisar frear É com isso que você economiza pastilhas de freio Mas não quer dizer que elas não vão se gastar Porque Elas ficam sempre em contato com o disco Mesmo de leve Mas fica Então se você rodar aí Um milhão de quilômetros Sem tocar no freio Ela vai se gastar Desviando dos buracos Mas Se você pegar aqui à esquerda Você vai para Porto de Galinhas Pela rodovia não pedagiada E aqui em frente Vamos para a Tamandaré A picape aqui eu vou deixar ela passar Aqui é largo Não adiantou muito ela ultrapassada não Mas... Deixa ele se sentir feliz Eu vou manter aqui os 80 km por hora Que tá bom demais Essa rodovia ela tem muitas Curvas acentuadas E a maioria delas assim Sem visão do Que tem depois Então... Então quanto menos você exceder velocidade melhor Que é uma região de... De... Canavieira né Quando você vê... Olha tem... Implantação de cana de açúcar Para produzir açúcar Ou para produzir álcool Combustível Etanol Antigamente tinha escrito no... No bocal dos veículos... É... Álcool Os carros que eram movidos a álcool Aí hoje já não é mais Mas hoje... Tem escrito etanol O meu pai tem um... Um Santana CD 1985 E tem escrito álcool no... No bocal do carro Original de fato Você viajando assim em uma velocidade adequada... Você aproveita bem a viagem... Dá pra observar... A paisagem... Tranquilamente... Você olha a volta pra estrada... Olha a volta pra estrada... Olha a volta pra estrada... O Clebson Barros... Os caras que quase atingem 300km por hora aí... Os autódromos... Com a... Com a... Com a Kawasaki... ZX14R... É fácil chegar aos 300... Ela tem um sistema... Ela tem um sistema que... Ela tem uma entrada de ar na frente da moto... Quanto mais velocidade você está... Mas... O ar... É pressionado para dentro do motor... Funcionando... Parecido como se fosse um turbo... Só que... Não diria um turbo... Diria um... Acho que tem um nomezinho... Que é muito usado no... Nos Estados Unidos da América... Esqueci o nome... Que é um compressorzinho... Movido pela... Pelo giro do motor... E não pelo... Pelos gases de escapamento... Aí no caso dessa moto... É pelo fluxo de ar... Você está acompanhando aí... Nosso passeio... Com destino... A Praia de Carneiros... É só passeio mesmo... Eu não vou... Não tenho intenção de mergulhar não... Apesar que o lugar lá é... Paradisíaco... Então corte no vídeo aqui... E encontro você... Amanhã... Nesse mesmo canal... Valeu!